Vamos ver. Vai, voltei. Gente, gravei o compadre botando o almoço, mas a câmera parou. Aí voltamos aqui. Não deu nem pra tirar uma foto. Ai, que linda. Tirou aí, gente. Tirou uma foto do compadre pra ver a montanha. Mostra aqui o... Levanta aí o... Hoje ele não tá podendo com o pireque, gente. Apesar, dá pra levantar só com as mãos, não, negado. Só com as mãos, não. Aí. A gente não vê nem a cabecinha dele. A cabecinha dele. E aí, gente, a cabecinha do compadre é pequenininha, né? Você vai prestar atenção? Parece um coco. Boa tarde novamente, meus seguidores. Eu não mostro. Minhas comadinhas que eu amo muito. Um beijo. Bom dia. Hoje eu estou consertando roupa, gente. Quem tiver roupa pra consertar, traga que eu estou nas ativas. Pessoal mora perto, hein? Marinha de Lourdes, de Aracatuba. Diz que nós morassamos perto, nós vamos passar horas costurando. Íhamos mesmo, amiga. E aí, vai dar boa tarde, não, para todos os seguidores? Quem? Boa tarde, gente. Cadê o comentário do André Amorim? Tá aqui, o André Amorim. Diz. Fala com o cumpade. Hum. Não. Eu acho que você é um extra-terrestre. Porque nenhum ser humano comi desse tanto. Será que tem um ET? Ui. Não é ET. Ai, eu quero ser abduzida. Agora perdeu a linha. Linha de quê? Isso é a pior escandilice do mundo. Tu é um extra-terrestre. Não é marido dela? Não é? Isso é escandilice, mãe? Tu tá junto comigo? Bate aqui. Tu tá junto com quem? Ai, é? Não tem. Temos muito misturado, né, irmão? Põe bate aqui. Bate não. Bora. Quer mandar de dinheiro? Olha, gente. Olha. Olha. Ai. Ai. Corra sem graça. Por que eu não falei agora? Não, compadre ninguém, não. Eita, compadre, que como. Gente, vocês acham que o compadre como muito mesmo, de verdade? Teve um comentário lá, acho que é Ivanil, do nome dele, disse. Isso é verdade, compadre. Tem um aí que disse que come muito, que o vídeo dele só é um minuto. Gente, tem como derrubar uma bacia dessa em... Em 10 minutos, não tem como? Se o compadre, não. Se você não conversar, você derruba em 17. Eu já consegui derrubar em menos. Sendo assim, ó. Essa posição. Derruba esse prato aqui com o meio de mais rápido que tu conseguir. Ah, aí é outra coisa, né? Hum? Gente, o compadre sempre, aos novos seguidores que estão chegando, sejam bem-vindos. E o compadre sempre comeu desse tanto, gente. Não é... Ah, ele tá fazendo esse por like, cegula. Gente, vocês souberem o tanto que esse homem trabalha. Olha a blusa suada, tá vendo? Ele trabalha... Tem que comer, né? Porque saco seco não se põe em pé. Ele trabalha igual uma máquina. Rapaz, olha lá. Então, tem que se alimentar bem mesmo. Acabou essas mãos. Acabou nada. Tem dinheiro aí, mano. Foi a Eva que ensinou a colocar limão com cravo. Aonde? Em cima das coisas. Diminuiu foi muito. Tá tudo limonado aqui. Tá tudo limonado. Tá azedo. Tá azedo, comadre. Tá azedo, comadre. Essa velha é azeda, gente. E aí, gente. Hoje as abeias invadiram aqui três vezes. Aí, a última velha... Chega! As abeias estão invadindo. Eu corri. Quando cheguei, tinha três abeias. Agora eu digo a você. Acumadre ontem viu o osso de gravata. Acumadre ontem... Eu cheguei nas últimas. As abeias já iam carregando. E a abeia... Carrega quem? A mãe? Ia carregando. Talvez. Um rebante e a abeia ia carregando na acumadre. Não ia, não? O meu compadre tinha a abeia lá dessa, eu tava longe. Mas... Eu correu a rua aí nas canelas da acumadre. Aí não deu rolência, não. A minha rolência foi a peteca que eu acertei na canela da acumadre. Pegou levando 600 abeias com tudo. Ixi, era 600 abeias lá na mãe? Era 600 abeias lá na mãe? Então hoje eles estão juntos e misturados na mentira. Tinha muito mais de 3 mil abeias. Tinha muito mais. Te levando? Ixi, é que ela tá inchada, gente. Tô toda inchada hoje, ó. Pra que fui dar as abeias morder. Meu corpo aqui. O braço vai com o marido, tá inchado não. É não, ele tem nada. Fala assim de baixo. Hoje eles estão juntos e misturados mesmo, gente. Você tá dormindo na noite com as dores? Dormiu não. Nem tomar uma injeção, hein? Era pra ter chamado eu, com a gente tomar uma injeção. Era mesmo. Hoje eles estão juntos e misturados na... Basta eu chamar a bolada pra gente buscar lá. Amanhã tô boazinha. Eu já fico aí trabalhar hoje, foi muito. Gente, depois eu vou mostrar pra vocês os pintinhos da mãe, que a mãe tá criando. Não. Não? Não vai mostrar pro seguidor, não? Agora não. Deixa eu crescer mais. Aí, aí. Aí, gente. Deixa eu ver. Aí o tempo que se formou aqui, deu uma reada de água de manhãzinha cedo. Quebrando a ribodáxia. Chuva. Chuva. Hã? Ih, muita chuva. Ah, que Maria. Se mais pudesse chegar cedo, nós vamos peçar uma comatãozinha, nós tudo. Mais tarde. Ah, deixa a miçuga. Ei, a Marina Araújo. Comade, já que o cumpade não gosta de verdura, faz o comer dele na água grande pra ver se ele vai gostar. Tá certo? Não é mesmo. Não gosta, não. Ontem foi na água grande. Quase no décimo, hein? Mas foi porque você já ia cortar sem caldo no outro dia. Aí ela apagada, ele foi ferrer com caldo. Mas ele só gosta das cores no meu, gente. Mas ele não tava bom, tá? Ele não tava bom. Eu ainda guardei, já não era doido. Aí, mas carne, carne na água. Eu já comi tanta carne na água grande que enroei. Leandro Arruda Lopes, onde foi fazer uma perícia. Que tenha dado certo, que tenha dado certo, Leandro. Eu te abençoe. Gente, queria dar os parabéns hoje para o Gustavo, lá em Feira de Santana. É filho da nossa seguidora. Um beijo, Gustavo. Que Deus te dê saúde. Muito juízo. Ano de vida, mulher. Não, e juízo também. Um juízo. Estudos, que Deus te abençoe e te dê muitas felicidades. Gustavo, em Feira de Santana. Um abraço, Gustavo. Filho da Jamile. Parabéns para você. Um abraço para a Nova Alves. Sou nova escrita. Gosto muito do compadre. Aí, olha. Aí, ele gosta. Seja bem-vinda. Não, uma seguidora dessa daí. Não, Paulo. Já entra marcando presença com a gente. E a gente acha bom. É filho? Já entra marcando presença. O padre gosta de ser paparicado, né? Não, não é paparicado, né? Porque tem gente que critica o cabo, mas tem gente que já entra, ó. Focada. Aí, eu digo a você. Aí, ó. Quem aqui está esperando um pedacinho de cabo? O padre passa as pernas bem cruzadas, né? Aí, negado, eu já fiz um videozinho. É... Sentando o bloco. Aí, eu vou mostrar para vocês como é que o padre trabalha. A velocidade. Um shot. Fiz um shot. Shot é deitado ou em pé? Em pé. Em pé, é isso? Ficou deitado e fechou. Acaba gravou de um iPhone. A imagem bonita, minha dona. É. A educação mandou lembrança. Acaba gravou um video lá do iPhone. Manda a gente comer, mas eu? A gente chama o de mal educado. Gente, todo mundo arrota. A diferença é porque não está filmando, né? Não está assim. Gente, o compadre sempre comeu deste tanto. Comer a mais. Gente, raiva. Eu como assim. Eu sou educado. Aí, quer rotar. Bota aqui, ó. E aí, volta, olha para um lado, olha para o outro. Fica prendendo. Faz mal. Se soltar uma coisinha, aí bota lá no pano na boca. Ei, gente. Eu não sei se vocês viram um homem que morreu que prendeu um espirro. Coisou uma corda, não sei o quê. Arteria. 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 Aí eu entendo tudo, homem. Aí é. Olha, negada. Eu não esqueço que tu é doutor. Olha, negada. É, quando tu é operado. É, negada. Agora, eu nunca disse que estudar é ruim. Eu nunca disse aqui no Rio que estudar é ruim. Estudar é bom. Mas agora é o seguinte. Eu vi muito comentário ontem, a negada dizendo que pode estar errado. Não, estou errado, não. Eu acredito que eu não estou errado, não. Estudar é bom. Mas eu tiro por mim. Se você está com duas decisões. É porque tu não teve a opção. Discuta. Ou você estuda, ou você trabalha. Para comer. Para comer. Senão você não trabalha. Com o pai escolheu as duas. Não sei no como. Olha, com o pai escolheu as duas. Com o pai estudou de noite e trabalhou de dia. Está entendendo? Mas o que acontece? Quando era de noite, não aprendi com as nada. Na era de noite, estava... Cansado. 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 Mas era de com força mesmo. Aí eu digo a vocês por esse motivo, né? Aí você vai estudar. Você não tem ideia de comer a você. Hoje em dia as coisas são mais fáceis, mas se tornam difíceis. É muito difícil ter uma pessoa para dar um... E também ninguém tem a diretidade de comer, né? Você, às vezes, fica... Ah, eu não tenho uma pai, não tenho uma mãe para me dar de comer. As coisas são difíceis para todo mundo, mano. Para todo mundo as coisas são difíceis. Está entendendo? Eu, pelo menos, esperei para o pai, mãe. Não. Sempre corri atrás. É por isso que eu estou dizendo, negado. Mas eu nunca disse que estudar... Estudar não é ruim, não. É uma coisa errada, gente. É porque o cumpade, ele teve que optar por estudar... Ou trabalhar para se manter. E aí ele optou. Graças a Deus tem a profissão dele. Ó, tive um... Ó, aprendi. Então, não saber não. Tem uma coisinha. Mas desenrola tudo. Tem uma coisinha de saber, né? Mas... Mas graças a Deus, Deus abençoou e ele tem a profissão dele. Para onde for. O importante é a pessoa não desistir. Né, Dedé? Está bem chique hoje, ó. O Dedé está bem chique hoje, gente. Não é mentira. Ou estourou hoje, não? Aí teve a das abeias que carregou. Gente, o que é que vocês acharam dessas estouras da abeia aí? Vocês acham que é verdade que 3 mil abeias errou a mãe? Eu tenho uma vista muito boa. Eu tenho uma vista de águia. De longeio. De longeio. Rapaz, eu tinha um rebanho. Debaixo do pé da cumar. E que as pobres rechegaram as aveias do pescoço. Estava mostrando. As aveias do pescoço. De botar a força. E aí, tu viu o comentário sobre isso aqui? Isso aí não foi o Andame que tu ficou imprensado? Aonde? Não, aqui. Isso aqui? Farradinha. Está dar marcado? É, é a Marlene Fusca. Eu estou vendo, cumpade. O quê, meu? Dizendo que era uma chupada. Não, uma chupada desse jeito? Eita, pô. Boca meia dupla é essa. Boca de tubarão. Fechou e assar o pescoço dele. Foi o Andame. Foi o Andame. Foi o Andame, não. Foi a forra do carreté que pegou aqui. Estava puxando o balde. Aí eu passei na perna do Andame para o outro. Aí pegou as carpeiras aqui. Que friação. Os peitos aqui estão todos marcados também. Mostra aí os peitos para seguir. É, escandilice. Isso não é escandilice, não. É, sim. Porque eu não é musculento. Mas eu vou estar me amostrando com musculatura para os outros aí para explodir. Aí explode, é? Corre todo mundo com medo. Corre. Corre todo mundo para cima. Com medo. Ai, Deus. Não peguei, mãe. Mãe. Não botei. Não botei nada. Foi carregada pela Zabel, tá? É o sinal. É o outro lado. É o sinal. Tá diminuindo Tá Gente, eu liguei ontem pra saber Quando é que meu exame rádio tá pronto Dia 12 De hoje é Bem pertinho Mais 13 é carnaval Por que tem carnaval com o exame? Porque tem que marchar o médico Não, mas é só mostrar eu Ah Eu sou médica É, eu sei Negado até um doutorado Eita que é manga Manga é onde? Essa manga é aquela e o Ronaldo É manga rosa Tá no pé Pé de quem? Ali? Vai se perder Olha Pé de meio Vou lá na chave Chega cedo hoje Eu sempre tô aquelas maneiras Ficou esconder Do povo Ficou? Foi pôde? Ficou pôde não Só foi três pôs ruim Manga boa Olha aqui pra mim E as coisas tu esconde e se estrói Pão Não, que eu faço fatia Agora Nunca mais ela esconde ela não Eu já rio pão morfado Eu já rio pão morfado Já rio bolacha morfado Rio pedaço de bolo já é morfado Rio carne morfada Rio manteiga morfada Aí é problema de você O problema é ser o que esconde E vocês não estão juntos não? Como é que é que é que é que é Aí quando é pão seco Eu faço as fatias meu filho É muito difícil Aí eu me esqueço Não sei onde eu botei Mário Nós estamos até juntos e misturados Mas do tempo pra cá Tu tá tão mentirosa de um jeito Vai copar pão pra nós hoje? Que tá dando bom dia Jumento Pãozinho mole Gracinha Vamos pãozinho mole daqui Quando é gracinha aí por aqui A gente vai passar seis meses que vem aqui Por quê? É O gato dela vinha muito grande É o gato dela vinha Ah dela vinha de lá pra cá O combustível tá caro E é porque baixou muito né Eu vou estudar um negócio aí De botar carro dentro Botar água dentro do carro De andar O que? Eu? Gente vamos para os alô O cumpai já soltou as minhas O anjo estourou hoje Que a mãe foi carregada por três mil e abreia Que Deus abençoe todos vocês Agradecer primeiramente a Deus Pela vida de cada um de vocês Pela nossa Obrigado Deus E dizer que sou muito grata Por vocês nos assistir Nos acompanhar Muito obrigado Que Deus abençoe cada um de vocês Que o Senhor visite o lar de vocês Levando proteção, saúde, prosperidade Nunca falte o pão de cada dia Da casa de ninguém Nós seguidores Quem não nos segue Que ninguém merece passar fome Gente é muito ruim E que o Senhor acampa os anjos Ao redor da casa de quem mora só Levando proteção Saúde Prosperidade A minha amiga Rita de casa mora só Sandra Souza Geralda Silva Os cio do Sandra Souza Eu amo a cachorrinha dela A Pimpa Eu queria ser igual a Pimpa Ela queria ser a Pimpa Morde os beijos Eu também mordei ontem Porque a Pimpa Vontade de comer uma carne boa Porque a Pimpa Ela é muito carinhosa É raiva Obrigadinha Estão falando de tu A Pimpa é muito amada Estão falando mal de tu E é? É A Pimpa é muito amada A Pimpa é muito amada É ontem eu também mordei A Pimpa é viu A Mãe queria ser a Pimpa Eu queria ser a Pimpa Um beijo Amo vocês Obrigado por todo carinho Que Deus abençoe profundamente Cada um de vocês Nunca falte o pão na minha mesa E na mesa do filho de Deus Nem do jameiro Nem do meu filho Amém Amém Gente, obrigado por todo carinho E vamos pedir a Deus Proteção, saúde Prosperidade E que o Senhor Abençoe Os desejos Do coração De cada um de vocês Um abraço Para o Rafael Souza Um abraço Rafael Souza Constantino Constantino Ivan E sua esposa Um abraço Ivan Edileusa Mãe do Matheus Um abraço Para a Jacione E o Wilson Seu esposo Wallace Willem E Jaqueline Um abraço Um abraço Um abraço Para toda a família E a Jacione Diz que disse Que o marido dela Um dia de noite Aquele negócio Do cotonete Aí disse Que o marido dela Acordou E disse Graças a Deus Acordei vivo Passou a noite Com o cotonete No zóio Brincando Brincando No zóio Brincando Que a mulher Não disse Se você dormir Se meu marido Tira me traindo Que amanhã Ele não acorde Um abraço Jacione Que Deus abençoe você E toda a sua família Minha querida Um abraço Para Lúcia E Nilça Diniz É mãe e filha Rita de Cássia Sandra Souza Maria de Lourdes De Aracatuba Voltou a trabalhar Hoje Minha amiga Vovó Leila Luz A Sandra também Voltou a trabalhar Ontem Que é professora Um beijo Maria de Lourdes É professora Voltou a trabalhar Ontem E a Maria de Lourdes Voltou a trabalhar Hoje Também é professora Gente Vocês não Reparem Quem for professor Que a comadinha Não estudou muito Então Eu escrevo Ruin demais Gente Mas desenrola tudo Que eu escrevo Ruin Um beijo Liz Mais Liz Um beijo Forte abraço Vilda Pasquim Vilda Pasquim Um beijo Dori Dori Um beijo Maria de Lins Célia Maria de Campinas Célia Maria de Campinas Edmunda Estevam Essa é a peça Não Tá pegando todos os dois Tá pegando só ela Tá pegando só a comadinha Olha a comadinha Essa câmera aqui Ela vem direto pra cá Talvez Pega só tudo Um abraço Para Maria de Lourdes Lopes Um beijo Um abraço Sebastiana e Adierke Sebastiana e Adierke Um beijo Edmunda Estevam Edmunda Estevam Priscila e Santarém Priscila e Santarém Priscila e Santarém Rafael Souza Rafael Um beijo Um abraço Lena Beatriz Lena Beatriz Um beijo João Silva De Fortaleza Sei lá Minha comida é bem boa Dá vontade de ficar com medo Dormindo Dormindo É aí comadre Deixa eu passar a noite Todinha assim De Assim de Só negar A noite todinha Você sobe na boca E ela precisa botando Botando comer Eu acho que com a noite todinha Vamos testar Um abraço Wagner Roseli Andreota Roseli um beijo Daci Pereira Daci Pereira um beijo Geni Alves de Candeia Minas Gerais Geni um beijo Mário Lima de Aparecida Goiânia Não não Mário Lima Mauro Mário 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 forte abraço Um beijo Roberto Azevedo Roberto Azevedo Edlena Gampelli Edlena um beijo Gilvan Alves Gilvan Alves Simone Felipe De Campinas, São Paulo Um beijo Penha e Rogério Penha e Rogério Um beijo Eles são de Vitória Espírito Santo Um beijo Um abraço É Kélcio e a esposa Flávia de Ceilândia Maria das Neves Maria das Neves Maria Silva de Curitiba Maria Silva de Curitiba Maria Silva de Fortaleza Maria Silva de Fortaleza Adriana e Evinha E o filho Igor Ed de Brasília Glaucia de Espírito Santo Aldenora Santos Maria Araújo Francisco Araújo Maria Araújo Gente, vocês acham que é o que quando a pessoa morde os beiços? Não cortou O meu também cortou Cortou ou que mais? Cortou Cortou Ivânia Silva Ivânia Maria das... Maria 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 Alves Mota Maria Alves Mota Um beijo Marlene Fusco Marlene Fusco Um beijo Um beijo Milena Celeste Um beijo Um abraço Para minha cunhada Maria das Graças Maria das Graças Um abraço Um beijo Um forte abraço aí Para o meu amigo Caio O cara que eu trabalho lá na arena dele Valeu Caio Show de bola E a mãe dele é youtuber também É? Caio Nome dele é? É Caio Show de bola Um cumpade Um trabalhador Um beijo A Maria das Graças Ai mãe Manda teus alô Dá tempo Maria um beijo Hum O meu Renan Ela se aproveita A toinha O Juvan Ah É Um abraço aí Para o Juvan Quem mais? Para a tia neta Um beijo para o Carlito Hum Um beijo Se aproveita Para todo mundo Tem mais não? Não Esqueceu Que chá dá Ah Que chá dá Gente Quem foi de que chá dá Vá comprar a coxinha Lá no Pandoca Paulista Pandoca Paulista Lá no Boto Na Ruim do Boto Vizinho Antônio do Dosto É A Pandoca Paulista Do Antônio era de Meu filho Meu filho Abençoado E minha nora Também Acabou? Acabou Deixa eu lembrar mais de algum lugar Do Triunfo Olha Olha Da Fortaleza Não tem ninguém Da Fortaleza Da Fortaleza Também Quem tinha assistido Nós Um beijo Um abraço Quanto minutos 25 Porque Coisa Tu colocando O almoço Cortou Gente Só Porque tu passa 10 minutos Coloca no almoço 10 minutos Aí cortou Gente A câmera Se apagou Não deu certo E aí gente Gente Vocês acham Que o cumpade Fica mais Vamos fazer uma enquete Com o seguidor Pra tu tirar o bigode Pra recomendar que fica Afimado O bigode e a barba Se tiver Sem comentário Ele tira Sem comentário Vai ter Vai ter Antes teve Nega Não Mas É mesmo É mesmo Agora se tiver 400 comentários Eu tiro meu bigode Também tu quer demais Eu tiro meu bigode E minha barba Não mulher Cresce Só pra ver como é que fica Que ele nunca tirou Gente Eu nunca vi Ah Mas eu nunca Tira lá Tira Eu acho que fica bonito Só se bem limpinho Só se tiver Só se tiver Depois eu digo Ok Se tiver 400 comentários Fica aparecendo com o que mãe Nesse vídeo Mas não vale uma pessoa Comentar A gente Vê não A gente Comenta A gente Vê não Rapaziada A última colorada Graças a Deus Meu Deus O extraterrestre O meu O extraterrestre O André Amorim Diz Isso é um extraterrestre Tenho certeza Que nem um ser humano Como desse tanto Nada é certo Tudo é real Olha O fundão do culpado E aí gente Você gosta mais desse fundo Ou do outro? Obrigado? Aqui pega com medo Do jeito que eu boto Calculado Bota Dessa altura aqui Aham É isso aí rapaziada Forte abraço pra vocês Fica todo mundo com Deus Deixa o like Compartilha esse vídeo Com os amigos Pra vovó Pra todo mundo E Quem Quiser o bigode Do compadre Raspado Tirado No zero É só dizer Hashtag Quero bigode Do compadre Raspado Agora eu digo a vocês Se eu tirar meu bigode Não tem Não Tira nada Do menino Como ele Tá É o menino Pode ter certeza Gente é isso aí Um beijo Obrigado por todo o carinho Deus abençoe Todos vocês Grandemente Ótima Terça-feira E um cheiro No oi De cada uma Da minha escumadinha Obrigado por todo o carinho Um beijo Um beijo Um beijo Eita Um beijo Um beijo minhas queridas Preciolas Do fundo do meu coração Vocês moram no meu coração Não pagam aluguel Te amo Um beijo Um beijo Um beijo Um beijo Um beijo